Bem-vindos, Nertinho, se é tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós trazemos informações fresquinhas em detalhes sobre os nerfs mais importantes do patch. Sem dúvidas, as armas Grau-556 e a MP5 foram afetadas e mudaram o meta diretamente. Em um vídeo posterior, vou trazer as informações detalhadas das outras armas, das outras mudanças também, inclusive um vídeo triplo de snipers, já que a Kar98 foi bastante mexida e bastante bufada, eu acho que é bastante relevante que nós a coloquemos juntamente ali com o HDR e com a X-50 na hora de falar de rifle e de sniper, até porque o meta não está se movimentando tanto a longa distância assim, e o Kar98K é um rifle que lida muito bem a médias distâncias. Bom, para começar, o dano a longo alcance da Grau-556 foi diminuído de 23 para 22 no longo alcance, isso quer dizer que depois do último drop-off de dano da Grau-556, que é inicialmente a 62 metros e meio, esse valor agora está valendo de 22, mas nós vamos ver também que o alcance geral da Grau padrão, ele caiu em 20%. Então, o primeiro breakpoint, o primeiro drop-off da Grau, passou de 35 para 29, então a Grau está perdendo potência muito mais cedo. Então, este valor de alcance de 62 metros e meio com o nerf no alcance geral da Grau, caiu para 50 metros, ou seja, nós atingiremos o valor mínimo de dano da Grau muito mais cedo, e o valor mínimo de dano da Grau caiu também de 23 para 22, como a gente havia falado antes. Além disso, o aclamado combo entre a Grau e o cano estendido do Arcanjo teve também o seu alcance diminuído. Na verdade, o aumento do Arcanjo foi piorado. O combo antes resultava em 47 metros de alcance base, e com as mudanças, ele resulta em apenas 41. Então, você não consegue mais esticar tanto a Grau quanto você conseguia antes. Alguns jogadores não gostam de jogar com armas nerfadas, alguns jogadores ficam extremamente incomodados quando a sua arma de preferência é um pouco diminuída das suas capacidades de performance, mas eu devo dizer para vocês que a Grau não ficou ruim. Ainda é um rifle com poder de parada interessantíssimo, a 100, 150 metros. Não tem problema nenhum com essa arma, ela está mais balanceada do que estava antes. Caso você seja um desses jogadores que fica revoltado quando a sua arma de preferência recebe o nerf, eu digo para vocês que sempre podemos contar com o rifle M13, que a longas distâncias tem 19 de dano, ao contrário dos 22 da Grau. Ele tem damas de drop-off um pouco mais longos, o M13 tem um alcance total maior que o da Grau agora, sem dúvidas. E também a cadência de tiro da M13 é 900 balas por minuto, enquanto o da Grau apenas 730. Então, o TTK da Grau e o alcance da Grau, a performance da Grau se aproximam muito mais do rifle M13 depois desse nerf. Se você está descontente com a performance a longa distância da Grau, você pode usar o M13. Outro rifle que vem correndo por fora depois desse nerf é o Kilo. Porém, o rifle Kilo é muito mais pesadão de se manipular. Talvez os jogadores tenham dificuldades com a adaptação. Porém, se ele está tunado certinho com os attachments corretos, ele vai ter praticamente o mesmo recuo da Grau. Além disso, nós tivemos mudanças na atenuação de recuo da Grau com os canos estendidos. E isso a gente vai mostrar com mais detalhes a partir de agora. Bom, nerdinhos, aqui para falar um pouco do recuo da Grau atualmente, eu peguei as mesmas imagens usadas pelo youtuber Drifter. Se você não conhece o trabalho do Drifter, vá lá no canal dele. Ele é o responsável por essas imagens. O cara manda bem demais. E aqui nós temos imagens muito interessantes da Grau antes e depois sem nenhum attachment. Aparentemente, aparentemente, a arma parece estar um pouco menos estável do que estava antes. Queridos, nada disso aqui foi informado no Patch Notes, mas é visual a mudança do lado direito em relação ao lado esquerdo. Se você pegar aqui a correspondência horizontal dos tiros, a diferença entre a colocação deles, vocês vão ver que é muito mais notável do que do lado esquerdo. Aqui a gente tem uma variação menor entre os tiros. É mais recuo vertical, aparentemente. Então, a estabilidade da arma parece ter sido mexida. E do lado direito a gente vê que os tiros têm uma divergência muito maior entre direita e esquerda. Isso a gente chama de estabilidade. A ascensão da sua mira, a diferença vertical, a gente chama de recuo. Então, mesmo sem attachments, vejam que a Grau parece já bem mais nerfada do que eles anunciaram. Essa tela aqui mostra pra gente a diferença da Grau com o Cano Arcanjo antes do nerf e depois do nerf. Dá pra ver que o recuo depois do nerf, na direita, ele é muito mais acentuado, ou seja, ele é diminuído de uma maneira menor. Antes o Cano Arcanjo puxava bastante o limite das suas balas para baixo. Agora ele puxa aqui, vamos dizer, uns 10% a menos, né? Ele tá parando os tiros muito mais alto, o que significa que o recuo da sua arma tá realmente aumentado em relação ao recuo que você tinha antes com a Grau mais Arcanjo. E essa aqui é a diferença da Grau mais Arcanjo sem coronha, que era uma variante que alguns jogadores utilizavam. Estava se tornando popular, principalmente fora do Brasil. A gente vê que a variância dos tiros do lado direito, assim como a Grau sem Attachments, é gritante, é perceptível que a estabilidade da arma não é mais a mesma. Ela balança muito mais de um lado pro outro, principalmente, e talvez, né, o maior responsável seja o Idol Sway. Outra informação importantíssima que veio nesse pet foi o nerf da MP5. O dano base da MP5 desceu de 10 para 9 metros e o dano base da MP5 com o pente de 10 milímetros desceu de 12 para 10 metros. É uma coisa que a gente já vinha notando, né? A Infinity Ward tirando o poder das submetralhadoras. Nesse pet, inclusive, eles deram bastante poder para as escopetas. Vamos testar e vamos ver como é que essas escopetas vão ficar, porque vai ser interessante ver a batalha a curta distância das submetralhadoras com as shotguns, com as escopetas. Vai ser algo que vai ser realmente forte aí através da Season 4. Sinceramente, eu não sei se muitos de vocês utilizam a MP5 com a munição de 10 milímetros. É um pente menor, com apenas 30 projéteis. Ele agora tem o recuo aumentado devido ao nerf deste pet. E também, no último alcance, na última queda de dano da MP5, teve o seu dano reduzido em 1 ponto. Além disso, vale a pena notar que mesmo com o nerf na MP5, o alcance de 9 metros é bastante superior ao alcance da MP7, que tem o primeiro drop-off, a primeira queda de dano, a 7 metros e meio. Sendo assim, mais uma vez eu falo, não é porque a arma está nerfada que ela é ruim. A MP5 continua sendo uma opção muito viável, muito leve, bem manipulável, com um poder de parada maravilhoso para Warzone. A MP5, ao lado da MP7, ainda são as duas melhores opções de submetralhadoras e a escolha entre elas fica aí a gosto pessoal do jogador. Outro ponto extremamente importante deste vídeo é a opção sem coronha. Tanto a Grau quanto a MP5, ao lado de outras submetralhadoras tantas, os outros rifles de assalto utilizam com frequência a opção sem coronha para conseguir aquela velocidade de movimento extra, velocidade de apontar a mira. A Infinity Ward determinou que esta opção sem coronha estava bastante forte e resolveram nerfar também. Então, durante os testes de recuo na parede, eu vou também mostrar para vocês os efeitos das armas com o attachment sem coronha aplicado. Basicamente, o sem coronha aumentou em muito o recuo das armas e ele também aumenta uma variável chamada Idle Sway, que é quando você puxa a sua mira e você deixa ela quietinha, a sua mira dá uma variada, ela passeia pela tela devagarzinho. Esse sway, esse movimento, esse balanço aumentou quando você usa o sem coronha, fazendo com que a sua eficiência a longas distâncias seja amplamente prejudicado. Então, posso dizer de antemão que o sem coronha provavelmente será uma opção não tão interessante para os rifles de assalto mais, principalmente a grau. O combo sem coronha mais grau, ele funcionava e ele não evitava que a grau fosse um laser ainda a longas distâncias. Hoje, ele vai fazer com que a grau varie muito mais, principalmente devido ao Idle Sway, que é aleatório, não tem como você compensar. Então, para as submetralhadoras, o sem coronha continua interessante, para os rifles de assalto, nós precisamos de pensar um pouquinho mais, tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de utilizar, porque certamente vai ser um attachment que vai machucar o seu jogo a longas distâncias. Bom, jovens, eu reduzi o campo de visão para a gente ter um pouquinho mais de zoom aqui e a gente acompanha o glorioso Idle Sway, que é o famoso balanço ocioso, tradução livre, fiz agora, balanço ocioso que a grau tem, principalmente quando ele está sem coronha. A falta da coronha aumenta esse Idle Sway. Vocês sabem que a grau é uma mira bem quietinha, mas você pode ver aqui que está balançando bastante para um lado e para o outro, e isso fere a precisão a longo alcance. E com isso a gente termina a nossa análise da grau pós-patch. A MP5 foi afetada também, mas em questão de recoil, em questão de recuo, não houveram tantas mudanças assim, mudou mais a distância, então eu até fiz os testes de recuo, mas não achei relevante mostrar. É a grau mesmo, a nossa estrela da noite. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias na twitch.tv barra Jogue Como Um Ogro. Um grande beijo do ogro e até a próxima.